A retirada dos rejeitos que foram jogados em vários rios da bacia do Rio Doce, entre eles o próprio Rio Doce, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana e que ficaram estancados no lago da usina hidrelétrica Risoleta Neves, entre as cidades de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, vai demorar mais do que o esperado. A previsão é de que a dragagem deveria ter sido concluída até o final deste ano. Contudo, o prazo foi alterado para junho do ano que vem, porque a quantidade de sedimentos aumentou. A Samarco já admite a possibilidade do trabalho se estender até 2018 devido ao impacto das chuvas. Desde o início de novembro até a semana passada, pelo menos 138 mil metros cúbicos de sedimentos foram levados pelos cursos d'água até a região da usina. A mineradora já retirou quase 600 mil metros cúbicos e teria que remover outros 700 mil. O número, no entanto, subiu agora para 830 mil e pode crescer ao longo do período chuvoso, que ainda não está nem na metade. Na primeira vistoria, em dezembro de 2015, foram constatados 550 mil metros cúbicos depositados no lago de Candonga. Em março deste ano, após o período chuvoso, esse número subiu para 1,3 milhão de metros cúbicos. Com as chuvas mais intensas neste ano, a quantidade total de sedimentos se espalha por 400 metros rio acima da usina e pode chegar até 2,3 milhões de metros cúbicos. A estimativa é da própria Samarco. Porém, mesmo com o aumento recente da quantidade de rejeitos depositados no lago, a usina está dentro dos níveis de segurança exigidos. Em nota, o consórcio que administra a usina informou que vem monitorando a barragem diariamente e, de acordo com as avaliações realizadas e nas presentes condições, a barragem está estável. Obrigado. 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 Obrigado.